Presidente, se der tempo, eu gostaria de justificar meu voto. Muito obrigada. Então, eu votei a favor da continuação do projeto da deputada Luzia por uma série de outras questões parecidas com essa que já aconteceram aqui. Então, votei favorável ao parecer da Comissão de Finanças. Agora, respondendo aqui ao que disse o líder do governo mais uma vez, insistentemente as pessoas tentam me atacar usando palavras ou com a má intenção de denegrir a minha imagem como educador e aquilo que eu tenho defendido aqui. Quando eu disse hoje aqui que é indiferente se a escola viva de São Pedro vai ter sucesso ou não, porque eu não estou preocupado com apenas 480 alunos. É claro que o dinheiro imenso que o governo está gastando naquela escola, um elefante branco, com tudo o que precisa para uma escola, dando condição de laboratório, de biblioteca e não sei mais o quê, claro que tem que funcionar. Então, não tem preocupação nenhuma com aquela escola. A minha preocupação, líder do governo, e que não é a sua e não parece ser a do governo, é com o que vai acontecer com 99% das outras escolas, parte delas caindo na cabeça dos alunos. Isso é a minha preocupação. Eu estou preocupado com 120 mil alunos cujas escolas estão em péssimo estado. Escolas como a escola de Constituição da Barra, que não tem quadra, não tem refeitório, não tem laboratório, não tem absolutamente nada. Escolas como a de Soretama, que não tem sequer um cimento ali para praticar a educação física, é no barro. Escolas como a de Bebedouro, lá em Linhares, que tem oito anos, quer dizer, desde o último governo de Paulo Artung, que cinco salas funcionam dentro de uma estrutura de PVC. Então, quando eu digo que a minha preocupação não é a escola viva de São Pedro, não torço as minhas palavras. É porque ao invés de eu estar preocupado, como o senhor e o governo, com um projeto vitrine, eu estou preocupado com 120 mil alunos que estudam, em grande parte, em escolas, em péssima situação. E qual é a resposta que o governo tem para isso? Então, agora o governo começa a falar de um projeto chamado Jovem do Futuro e não sei mais o quê, e não especifica o que isso significa. Mesmo o planejamento estratégico do governo, quando fala de educação, não está especificando lá o que o governo vai fazer nos próximos quatro anos. Aquilo ali é vago. Eu mesmo perguntei no dia que fomos lá ao Palácio, como é que aquilo seria colocado em prática e não houve resposta. Então, eu gostaria que o líder do governo não distorcesse aqui o meu discurso. Eu sou professor, eu sou fruto da escola pública, estudei a minha vida inteira em escola pública, fui aluno trabalhador, trabalhando o dia inteiro e estudando à noite. Eu sou professor e me orgulho muito disso, sou mestre em educação e me orgulho disso. Eu não acho que ninguém aqui, ah, só eu posso discutir educação. Mas poucos aqui têm a tarimba que eu tenho na educação. Eu não posso questionar a postura dos médicos aqui, achando que eu sei mais do que eles, por exemplo. Todo mundo pode dar a sua opinião e falar o que bem entender. Agora tem que ter base para isso. Tem que se basear em pesquisas. Tem que saber o que é uma sala de aula. Tem que ter entrado numa sala de aula para saber o que é que eu vou te dar aula para 50 alunos, sem ventilador, sem uma cadeira decente para sentar. Isso aí poucas pessoas sabem o que significa. Então, mais uma vez eu digo, eu não tenho preocupação se o projeto vitrine do governo vai dar certo ou não. A minha preocupação é quando o governo vai apresentar propostas sólidas, concretas, para os outros 120 mil alunos do Estado. Isso é que me interessa, isso é que me interessa, não me interessa mesmo saber se um projeto vitrine e cada vez mais politiqueiro vai dar certo. Então, antes de falar sobre a minha fundamentação ou não sobre educação, demonstre que conhece profundamente a educação e a realidade da educação do Estado, que muita gente desconhece e está muito mais preocupada em defender o governo do que defender os 120 mil alunos que existem nesse Estado. Então, aqui nós vimos hoje o deputado, líder do governo, preocupado se uma escola de 480 alunos, que é um projeto vitrine, se ela vai dar certo ou não. Mostra que nem o líder do governo e nem o governo está preocupado com os 120 mil alunos e com mais de 600 escolas em péssimas condições pelo Estado afora. Muito obrigado, senhor presidente.